A experiência que a gente viu aqui foi que, quanto mais humilde, mais Lula. É esperança, esperança de voltar a ter um emprego, é esperança de mudar de vida, é uma esperança do ProUni, é uma esperança do filho ter uma oportunidade de cursar uma faculdade. Há um sentimento na população que teve algum benefício do governo Lula, de esperança, de fé, de retorno, de que ele vai ter novas oportunidades, que ele vai poder comprar uma moto, que o arroz vai ficar mais barato, que o feijão vai ficar mais barato, porque isso tudo acontecia na época do Lula. E o pessoal ainda brinca, vou voltar a comer uma picanha. Então, há sim um sentimento muito forte nessa área, das pessoas melhorarem de vida.